Não é uma Crystal Mepi? Oh, o que é uma Crystal Mepi? Capitão, cumprimentos, eu não vou partir! Vamos dizer que a Raul tesoura é repartir mesmo aqui! Eu me adoro, meu garoto! Você está morto! Não, eu não estou! Eu estou morto! Gente, espera aqui! Eu vou lhe mostrar como eu não estou! Eu estou morto! Eu estou morto! Eu estou morto! Eu estou morto!